E aí gente, beleza? Tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo, mais um tema. Se você gostar da proposta do canal, se inscreve, tá esperando o que aí para você se inscrever? Bora, senta o mão nesse dedão aí, se inscreve no canal, dá um like maneiro gostoso aí para o vídeo, né? Dá um incentivo para o meu trabalho e se você quiser conversar comigo, fazer uma consulta particular ou deixar sugestões de tema, me procura no WhatsApp que tá aí na descrição desse vídeo e de todos os meus vídeos, tá bom? É isso, vamos lá, simbora, vamos lá, vamos saber previsões semanais para a dona Demetrius Demi. É uma previsão semanal um pouquinho diferente porque a gente vai fazer uma previsão em cima, né, do caos, né? Depois do caos, como é que fica essa semana de Demetrius Demi após essa grande turbulência que ela tem passado nos últimos dias? Então, essa é a pergunta, Tarou. Como fica a semana de Demetrius Demi pós aí, grande confusão na vida amorosa, no casamento, fofocas com seu nome, qual a energia que vai circular a semana de Demetrius Demi? Opa, é você aqui, não foge não. Aqui me fala que ela vai estar extremamente sensível. Eu diria para vocês que toda essa questão, toda essa situação, mexeu com o emocional de Demi. Ela é pisciana, gente. Pisciano, eles são, né, eles são, assim, bem emocionais mesmo, tá? Por mais que ela pareça dura, por mais que ela pareça forte dentro dela, isso, sabe, causou uma grande desestrutura. Ela tá bem sensível, bem magoada, bem chateada. Então, essa é a energia que vai circular nela para essa semana. Vamos ver como é que vai ficar o profissional dela, né? Demetrius Demi, pós o caos aí, pós a grande confusão com seu nome, com fofocas sobre ela, sobre o casamento, como é que fica o profissional dela essa semana, Demetrius Demi. Vamos lá. Seis de espada, ela procurando ficar em silêncio, tá? Tocando o trabalho dela, rainha de louros. Dez de espada, eita. Roda da Fortuna. É, ela vai ser assim, vai ser uma semana de silêncio, ela não quer mais ficar tocando nos assuntos do passado, tá? Tocando o trabalho dela, botando um ponto final e fazer mudanças. Deixa eu ver depois da Roda da Fortuna o que vem. O sol. É isso, gente. Ela, é tipo assim, vai ser uma semana que ela quer botar um ponto final sobre todas as fofocas. Ela vai ficar em silêncio, ela quer se distanciar de confusão. Ela não vai ficar alimentando a mídia, tá? E vai seguir o trabalho dela. O sol com a rainha de hoje. Vai fazer o que tem que ser feito e ponto, tá? Vamos ver no amor como é que fica. A gente sabe que ela vem atravessando uma crise aí com o Luiz Campos. E é independente dessa situação dela no trabalho, nas fofocas de que ela teria um caso com o diretor. Vamos ver. Como é que fica a vida amorosa de Demetrius. Esta semana. Rei de Copas. Quatro de Louros. Dois de Espadas. No meio. Dez de Paus. Eita, ferro, gente. Nada bom, tá? Ela querendo mesmo botar um ponto final. Dois de Espadas é tomar uma decisão definitiva sobre essa situação dela, tá? Essa situação do casamento dela é um dez de Paus, três de Espadas. É um sofrimento, um estresse, enfim, tá? É tipo assim... Não sei nem explicar. Pra todo lado tem furo nesse lençol. Não tem como mais costurar essa situação. Aqui fala do Rei de Copas, quatro de Ouros, o Ogos Rancolte tentando um controle sobre ela, tá? Porque o quatro de Ouros é o controle. É o ciúme, é o controle. A pessoa ser agarrada a uma situação. Aqui o Rei de Copas tá falando do Ogos Rancolte, tá? Ele tá tentando reconquistá-la daquela forma dele de querer controlá-la, dominá-la. Quatro de Ouros, né? Mas aqui, dois de Espadas, dez de Paus, três de Espadas. A gente não querendo não, tá? Tipo assim, eu não vejo uma decisão esta semana. Talvez, pra mídia, eles ainda estejam junto e apareçam junto. Mas lá na intimidade a coisa está uma bosta, tá? Dois de Espadas, ela não quer mais o domínio do Ogos Rancolte. E aqui, dez de Paus, três de Espadas demonstram como ela se sente em relação a esse casamento. Dez de Paus é o extremo do estresse, do aborrecimento. E três de Espadas é um sofrimento, gente. É uma sofrência sem fé. É pior do que música de... Já viu essas músicas de bar, né? De tristeza, de traição. Gente, a situação tá difícil do lado dela, tá? Por isso que fala aqui que é uma semana onde ela vai estar sensível. Uma semana onde ela vai estar sofrida. Porque ela carrega um fardo, filho da mãe, nessa questão, tá? Eu vejo que nas questões do trabalho, ela já vai começar a semana meio que superando. Buscando, buscando seguir em frente, buscando calmaria, as coisas indo pro seu lugar. Tipo, essa fofoca se dissipando. Mas a questão do casamento ainda vai ficar pegando. Olha aqui. A semana ainda vai continuar difícil pra ela no casamento. Vamos ver mais o que o Tarot nos fala sobre a semana de Benete e Osdeni, né? Difícil, gente. Mas a semana a sensibilidade dela vai estar no auge. Vamos ver aqui nas questões gerais. Sai um novo de pausa ali. Aí, ó. Pode ser que ela busque ficar sozinha. O louco, gente. Pô, essa mulher quer chutar o balde. O louco rei de ouros. Gente, olha. Sinceramente, o grande obstáculo da vida de Demete é essa pessoa aqui, tá? Que agora no jogo se apresentou como rei de ouros. Que é o Zancurros, tá? Aqui ele se apresentou como rei de copas porque ele quer conquistá-la. Essa foi a linha do amor, né? Ele quer amenizar a situação. E aqui eu vejo ela querendo mais ficar um pouco sozinha, tá? Com os pensamentos dela. Com as análises dela, tá? Ó. O novo de pausa fala sobre isso, tá? Dos problemas, das dificuldades dela querendo ficar um pouco só aqui. Ou ele emita a carta do julgamento. A carta do julgamento já fala. Quando você passa por um julgamento, quando você vai diante do juiz, ele relembra toda a história, não é? Quando você vai fazer um julgamento de alguma coisa, você fica dentro de você, ou em frente a um tribunal. Ah, porque aconteceu isso. Aí faz uma retrospectiva dos fatos. Então, eu vejo ela assim querendo ficar sozinha pra fazer essa retrospectiva dos fatos. E querendo muito, mas muito. O louco meteu o pé nessa história, tá? Aí essa energia dela aqui essa semana no amor e no relacionamento continua, é a mesma energia que eu vi na live de ontem. Vocês viram a live que eu fiz sobre ela? Ela continua do mesmo jeito, tá, gente? Querendo muito se libertar do ocuusão, tá? E do controle dele. Pode ser que ela não faça isso agora. Que ela mantenha isso ainda. por questões práticas da vida, pra não ficar mal na mídia, pra ela não se separar de você no meio desse furacão e dar de prato cheio aí pra imprensa a fofocaiada toda. Mas eu vejo ela desejando isso sim. Mais do que nunca, tá bom? Então tá aí, essa vai ser a semana de Demete. Vamos torcer, né? Pra que ela ache o caminho dela no amor, né? Pra que ela mande essa tristeza aqui embora. Beijo. Tchau, tchau, gente.